Gente, calma aí, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês de uma aplica que foi chamada SnapTube Que nele dá pra você baixar, tipo, vídeo do Instagram, do Facebook, do Youtube Então dá pra você baixar filme, música, vídeo do Youtube, tipo, o meu vídeo dá pra você baixar E, mano, eu tô usando muito e tá, meu Deus, você tá me ajudando tanto Então imagina você poder ter o vídeo que você quiser no seu celularzinho E ainda melhor, dá pra você baixar em várias resoluções, então, tipo, a resolução que você quiser Tipo, se você quiser uma resolução muito boa, você vai poder ter uma resolução muito boa no seu vídeo Então você vai poder ter, tipo, o vídeo que você quiser no seu celular Tipo, o Youtube, o Instagram, qualquer coisa que você quiser É muito fácil de baixar e tem várias resoluções, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra baixar Então, galera, é só você clicar nessa barra de pesquisa Eu vou pesquisar eu, porque eu quero baixar algum vídeo meu pra mostrar pra vocês Mas você pode baixar o que você quiser Vem nessa setinha, apontando pra baixo, pra baixar E é só você clicar no baixar que tá ali em cima, tá vendo? E logo vai abrir as resoluções, eu vou escolher a melhor, a que é a 1080 E aí já vai tá baixando e já vai ter no meu celular e eu posso baixar o que eu quiser Então é isso, baixe o Snapchat no primeiro link da descrição E agora vamos começar o vídeo E aí, galera de Buenas, eu sou a Luísa Aparente e já vim pra mais um vídeo no canal Vocês sempre falam que eu faço um maior trabalhinho no começo do vídeo, então eu vou começar a falar certo E aí, galera de Buenas, eu sou a Luísa Aparente E seja bem-vindo pra mais um vídeo no meu canal Nem devagar eu consigo falar, meu Deus do céu Eu vim aqui, tipo, meio arrebocada, meio não arrebocada Tipo, uma coisa mais bipolar, assim, bem eu mesma Porque eu vou testar truques no Instagram Eu só tô fazendo vídeo de blogueira esses dias, né? Mas eu juro que eu vou voltar a programação normal Mano, eu tenho problema, eu não sirvo pra ser youtuber Então vamos lá, eu separei alguns truques aqui Eu não sei se esse vídeo vai ficar grande Porque eu separei só alguns truques que eu acho que vai demorar Porque eu sou uma pessoa meio enrolada Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou meio lerda Eu erro tudo que eu faço na minha vida E eu acho que esses truques todos vão dar errado Mentira, pensamento positivo, Luísa, fé em Deus, que o inimigo cai Então eu tenho fé que vai acontecer tudo certo nesse vídeo Mas assim, só dá merda comigo, vocês estão acostumados já Então se inscrevam no canal, deixa o like E comenta aí o que você achou do vídeo Que eu gosto de ver os comentários, sempre dou amezinho Vocês sabem que eu sempre dou amei, né? Que eu sou a louca dos ameis Saio metendo amei em tudo Mas vocês acham que eu dou um monte de amei e não leio os comentários? Eu leio, tanto que vocês podem ver que eu nunca dei amei Em comentário maldoso Até porque, ó Sai no soco Então eu tô com essa cara meio pálida E eu não aguento mais que eu tô com essa cara meio pálida E então vamos começar com um contorno Aí você fala, Luísa, por que você não pode pegar só um pincel O bronze dele passar? Aí você fala, não, não Óbvio que não, a gente tem que inventar alguma coisa Tem que ser com o quê? Tem que ser com o grampo Tem que ser com o grampo, não pode ser de uma forma normal Tem que prender o grampo no seu nariz Tipo, o maior rolê Mano, isso daqui, mano, como que a moça conseguiu fazer aquilo? Ai, isso vai enfiar dentro dos meus dois olhos Eu vou ficar cega, se eu ficar cega você já sabe por quê Tipo, pra fazer o contorno do nariz assim, ó Agora me diz por que eu não posso simplesmente fazer o contorno Até deixou meu nariz vermelho Isso daqui é pra quê? Blush natural ou pra bronzer? Tá, ó, peguei Passei Assoprei pra não dar merda E passa É, gente, então Esse foi um contorno É, meu nariz tá bem fininho Como vocês podem ver Deu tanto certo com a moça Mas eu não vou arrumar Porque eu vou deixar assim até o final do vídeo Pra gente ver a bagaceira que vai virar Eu acho que não deu certo Porque, tipo, era pra eu passar fora Eu passei dentro e fora Aí ficou, tipo, o risco do... Ou não deu certo Porque eu não sirvo pra nada mesmo Eu não aguento fazer essa cara de pálida morta Acabei de sair do cemitério Que surge da cinza Então eu vou testar pra vocês Blush batom É o quê? Você coloca um pouquinho de batom Não coloca muito, né? Porque senão você vai ficar parecendo uma palhaça É minha cara Tacar batom na cara, né? Mas agora eu tô com uma pessoa um pouco mais simulada E eu quero que esse vídeo dê certo Então eu vou passar bem pouquinho Então, ó, eu vou começar de pouquinho Tô com medo Eu tô com medo Passar de pouquinho Mano, vocês estão vendo que eu passei um pouquinho Vocês estão vendo que eu não tô deixando Que eu passei um pouquinho E, ó, eu tô tentando misturar E não mistura E esse batom não é mate Ó, ele é cremoso Eu não peguei mate Porque eu sabia que ia grudar na pele Ó, eu vou passar um pouquinho menos desse lado, ó E vou espalhar rápido Porque ele seca rápido Gente! Ficou uma bosta! E se eu falar pra vocês Que eu não tô surpresa com essa decepção? E se eu falar pra vocês? Vocês acreditam na minha pessoa? Eu queria muito fazer stories depois daqui Tipo, conversar com vocês Mas, tipo assim Não vai dar Agora eu peguei um truque Que é um pouco menos provável de dar errado Que é esse batonzinho aqui Que eu já vi na internet Que eu comprei Que você passa Aí você tira a pelinha E ele fica, tipo, vermelhinho Cor de boca natural Se vocês não conhecem e nunca viram na internet Vocês moram numa caverna Mentira, gente! Se você não viu, você vai entender Eu não vou poder ficar falando Então só observa a minha beleza Xa louco! Meninas, aí na casa de vocês Vocês não precisam borrar o dente, tá? É o que eu fiz de propósito Pra vocês verem como não errar Sacas? Só porque eu ralei Com menos provável de dar errado Manchou todo o meu dente E não sai Não tá saindo Eu desisto da minha filha Eu desisto da minha filha Agora eu tenho que ir arrecar Vou tirar essa relícola E aí vai ficar bonito Já nem eu dei Não deu pra nada Não deu pra nada Voltei E, ó, já tá seco Calma É a película na sua boca fora, Luísa Que doeu esse beliscão que eu dei Gente, a finalidade disso É pra ficar com a boca vermelha Não com a rosa pink flúor Ó Ficou o dente tudo manchado Mas aí com você não vai acontecer isso É porque comigo isso acontece merda E, ó Borra Eu ia falar que não borra Mas no caso borrou Mentira, mas, ó É borra mesmo Tô tentando aqui ver o lado positivo das coisas Não tá dando pra ver o lado positivo das coisas Vocês têm a finalização que não tá saindo? Agora outro truque A gente vai pegar esse negocinho Que vocês chamam de Curvex Mas eu chamo de coisa Que eu tenho mais medo na minha vida De arrancar meus cílios fora Se eu ficar sem cílios pra sempre E vou passar nessa partezinha aqui, ó Que abre e fecha Tá vendo essa partezinha aqui? Delineador Então esse eu não acredito que vai dar certo Mas mesmo os que eu acredito nunca dá Vou passar Vou passar Vou passar Vou passar Ó, já passei aqui, tá vendo? Eu vou colocar logo no olho Antes que seque Entendeu? Por que não aconteceu nada? Oxi Ai, que delineado! Meu Deus! Gamei! Gente, se vocês não me seguem no Instagram Me sigam Aqui tem o meu chão Que é luz aparente Então me segue lá E como sou uma pessoa Que não desiste fácil Eu vi um na internet Com grampo também Que você coloca aqui, ó E você tenta fazer o delineado Vou pintar então, ó Eu quero muito que algum dê certo, gente Ó, parece que tá uma bosta Mas a gente vai completar Pra ver se tá uma bosta mesmo Só pra ter certeza Ai, gente Eu acho que deu uma base Eu tento me enganar, né? Tipo, eu falo pra mim mesma Eu acho que deu uma base Acho que ficou uma coisa legal Tipo, sem condições Gente, esse eu tô sentindo que vai dar certo Porque eu já vi outras blogueiras fazendo Tipo, muitas Então eu acho que Ó, gente, não tá tão zoado Ah, gente Faz um agrado pra mim E comenta aí embaixo Quem não tá tão zoado Só pra eu ficar um pouco mais feliz Você pega um rímel seu Que já tá velhinho, sabe? Que só um pouquinho de tinta Aí você vai passar algodão no seu olho Aí você passa o rímel normal Tipo, o rímel de algodão E o rímel normal E aí o algodão vai se embolando Com o rímel E vai dando muito volume É isso que acontece com as blogueiras Já comigo Ou vira um algodão doce Tá vendo que tá com um pouquinho de algodão aqui? Aí você vem E taca o rímel por cima do algodão Ficou assim Eu passei umas três camadas de algodão Já entrou no dedo Entrou no dedo do meu olho Tá vendo? Não pode acontecer uma coisa normal comigo Parece que tá a mesma coisa E agora eu tô com o olho irritado Sabe, eu tento ser youtuber Vocês sabem que eu tento Tem... Porra, tem algodão dentro do meu olho Eu já volto Voltei, tô viva Assim, ou as blogueiras mentem pra vocês Que tá dando certo Ou eu realmente sou muito cagada na vida Porque, pelo amor de Deus Estão todos errados Todos, 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 todos Mas eu acho que isso vai dar certo Bate na boca Bate na madeira Não pode nem falar que acha que vai dar certo Que já dá errado Que é que o batom vermelho Ele apaga as coisas escuras Tipo, por exemplo Tatuagem Olheira Passar o batom vermelho na tatuagem Passar a base por cima Pra ver se apaga Porque, tipo, sua base Não apaga a tatuagem Já o batom e a base falam que apaga Então eu meti aqui Acho que eu meti muito Eu já tô arrependida Bate, né Vou deixar ela um pouco mais clara Vem com a base, né Joga na esponja abentando E, ó Passa Ai, gente, eu tô sentindo que vai dar certo Mentira! Vai dar errado! Vai dar errado! Ó, gente Eu vou passar mais uma camada de base, tá? Porque eu tô, tipo, decepcionada comigo mesmo Tipo, eu sabia Que eu não ia conseguir algumas coisas Porque eu sou uma pessoa meio inútil Mas eu não sabia que tava tão preocupante Tipo, o meu nível, sabe? Mano, não é possível que eu vou sair desse vídeo Sem mostrar nenhum truque decente Ó, gente Já passei milhões de camadas de base Galera Nenhum dos truques deu certo Se você chegou até esse vídeo E você queria Veio aqui com o intuito mesmo De conhecer truques Eu peço mil perdões Mas não coloca a culpa em mim Se inscreva no canal e curte Eu juro que eu tento Não sei se as blogueiras mentem pra você Que dá certo Ou se realmente der errado Porque pra comigo Eu já tentei fazer tudo Com toda a cautela do mundo Com toda a cautela do mundo, não Mas tipo, com uma cautela E não deu certo nenhum Então eu peço perdão Se vocês quiserem que eu traga Outros, tipo Que sejam um pouquinho mais fáceis Que eu seja capaz de fazer Eu trago e faço Espero que pelo menos vocês tenham rido De alguma merda que eu fiz E é nois E é nois? 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 É nois? Se inscreve, dá like Me segue no Instagram E até o próximo vídeo Amo vocês Rumo a 200k Aquelas que começam a ficar Sentindo muito alto do nada É nois! E é nois! Legenda por Sônia Ruberti